Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa sala de aula inaugural do curso que a Lucy começa a dar a partir de maio, que se chama Aspectos Diferenciais das 24 Flores que Tratam o Medo na Terapia Floral do Dr. Bach. A Lucy acabou de falar aqui, quem estava na sala viu, ela me apresentou essa proposta de curso já tem mais de ano, com certeza um ano e meio, dois anos, e é uma proposta que revisita alguns florais de Bach e convida a gente a enxergar outras raízes do medo, não só aquelas que estão no grupo do medo do Dr. Bach. Eu sempre tenho a impressão de que cada essência de Bach é um sistema, sozinha ela já é um sistema, porque ela tem todas as suas nuances, ela tem as suas qualidades, ela tem a sua proposta de cura, então ela é muito extensa, mais do que a gente consegue ler naquelas linhas que o Dr. Bach deu. Então acho que elas merecem um estudo mais profundo, né? As 38. A gente pega todas essas informações que a gente vai descobrindo quando a gente trabalha com os florais e a gente une isso e usa essas informações das flores ou das essências para cuidar de uma pessoa que tem um temperamento próprio, que tem uma história de vida e que vive num contexto que para ele é único, né? Diferente de qualquer outra pessoa. Então a combinação de todas essas variáveis acaba dando uma paleta de cores que é infinita para a gente poder trabalhar. Por isso a proposta da Lucy, quando ela me trouxe, eu fiquei encantada, né? Porque ela apresenta esse olhar que mostra que a gente consegue sim se aprofundar mais nesse sentido e explorar outros ângulos das essências que ela vai abordar nessa formação, que são 24. Então o exercício que ela vai propor, né? A partir desse curso, ele é muito, ele tá muito alinhado com aquilo que a gente acredita, né? Na healing e que a gente vem construindo com todos vocês, né? Que estão nessa sala aqui, que é uma reflexão sobre maneiras de tornar esse mundo um lugar melhor para se viver. E a gente não tem a menor dúvida de que isso começa dentro, né? Então a partir do momento que a gente tem uma proposta ou um convite para esmiuçar as diferentes maneiras para lidar com medo, que é um sentimento que é inato, a gente passa, assim, eu acredito que isso passa por um... Isso é um grande passo para a gente poder chegar onde a gente quer, né? Que é fazer desse mundo um lugar melhor para viver. O Dr. Bach tem uma frase onde ele fala que nós somos indestrutíveis, indestrutíveis e inconquistáveis. E eu acredito nisso e eu sei que todo mundo que está aqui acredita também, né? Como filhos do Criador somos indestrutíveis e indestrutíveis e, aí ele fala, inconquistáveis. Se a gente não acreditasse nisso, a gente não estaria aqui, né? Então eu acredito que essa proposta da Lucy, ela ajuda a gente a chegar um pouco mais perto daquilo que a gente acredita, né? Do nosso poder de trabalhar a coragem, que é inerente também, assim como o medo, tá bom? Bom, a Lucy é uma amiga muito querida, né? E, além disso, é uma excelente profissional. Eu nunca vi a Lucy parar de estudar, né? Ela é um vício que ela tem ou uma virtude. Então, vocês vão poder, vão ter oportunidade de conhecer, para quem não conhece essa pessoa, vocês vão ter oportunidade de conhecer e ver esse ser maravilhoso. E eu tenho certeza que no final da aula vocês ainda vão falar, gente, como é que eu não conheci essa criatura antes, né? Ela vai ter oportunidade de se apresentar, eu quero que ela se apresente, então em algum momento a gente vai poder conhecer a Lucy e essa trajetória dela dentro dos florais, tá bom? Lucy, meu amor, eu passo a palavra para você e, antes de mais nada, eu quero agradecer pela proposta que você trouxe, tá bom? A palavra é sua, Lucy, quando você quiser. É difícil, né? Você agradar, você se aceita, você não ter medo. Meu Deus do céu, é algo que faz a gente pensar na vida. Então, o que eu gostaria hoje com vocês? A gente vai conversar, são muitas, eu estou assim, desonjeada com a procura do curso. Fiquei preocupada porque é uma informação necessária para todos nós, nesse momento em que o mundo e o universo inteiro passam. E vamos tentar trocar ideias. Eu não vou ensinar nada para ninguém, porque tudo que eu vou conversar com vocês, vocês, vocês já sabem, a gente só vai aguçar a nossa busca em cima de cada flor. A Luciana falou de uma forma muito interessante, nunca paramos de estudar. Quando eu começo um curso, a Bruna foi minha aluna, ela sabe disso, né? E muitas de vocês que estão aí acessando, também fizeram um curso comigo. Eu digo para elas assim, sejam bem-vindas, hoje iniciamos uma viagem sem volta. Porque a partir de agora, cada vez que você olhar para uma planta, você não vai ver a mesma coisa. Você vai ver a alma dessa planta. Então, eu vou começar o nosso encontro, peço para a Bruna, que já deve estar com tudo arrumadinho, que coloque uma música do Lenine, que se chama Miedo, traduzido medo, e vocês vão ouvir, gravem alguma frase que chamou a atenção de vocês e escrevam. Porque eu separei algumas frases e no final a gente vai discutir em cima delas. Pode ser? Vamos lá, Bruninha? Tenho medo de gente, de solidão, tenho medo da vida e medo de morrer, tenho medo de ficar, medo de escapouro, medo que dá, medo do medo que dá, tenho medo de acender e medo de apagar, tenho medo de esperar e medo de partir, Tenho medo de correr e medo de cair, medo que dá, medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo, o medo é uma casa aonde ninguém vai, o medo é como um laço que se aperta em nós, o medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar e medo de avançar, tenho medo de amarrar e medo de quebrar, tenho medo de exigir e medo de deixar, medo que dá, medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia, o medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida, o medo é uma brecha que fez crescer a dor. Medo de olhar no fundo, medo de dobrar a esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha, medo de se achar sozinho, o medo de perder a régua, a pose e o brumo, medo de pedir arrego, medo de vagar sim. Medo estampado na cara ou escondido no purão, o medo circulando nas veias ou em rota de colozão. O medo é de Deus ou do temo, é orde ou é confusão, o medo é medo, o medo domina, o medo é a medida da indecisão, medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, desculpar, medo de passar a perna, medo de cair, medo de fazer de contra, medo de iludir. Medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de se amar curar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora da, medo de morrer na praia depois de beber o mar. Medo que dá medo, medo que dá. Medo que dá medo, medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. Caramba! Doutor Vá dizia, o medo é o grande carcereiro do ser humano. Eu quero estar numa prisão? O que o mundo passa hoje? Uma onda de medo. Que medo é esse que nós estamos passando? Enorme! Um medo grande de tudo, de todos. Medo até da gente, né? Esse medo gera incerteza? Esse medo gera ansiedade? Dessa ansiedade pode vir a depressão? E o que é o medo? Medo é uma emoção comum em a gente. Toda a gente tem medo. Cada um de nós tem um medo diferente do outro. E o medo é uma grande alavanca para nos levar para frente. Quando o doutor Vá diz que ele é carcereiro, é porque ele nos prende. Não nos deixa caminhar. É preciso tomar consciência desse medo. Não é errado sentir medo. Errado é fingir que não tem medo. Olha só quantas descobertas nessa música do Lenin a gente vê. É uma coisa impressionante essa emoção que nos domina, mas ela é necessária na nossa vida. É ela que nos impulsiona muitas vezes. Ou é ela que nos prende. O que eu preciso fazer para que esse medo não me domine? Primeiro, reconhecer que eu tenho medo. Eu me lembro que muitas vezes eu disse, eu não tenho medo de nada. Não tenho medo não. Mas quando eu comecei a estudar o medo, eu fui olhar os medos que eu tinha. E eram enormes. Eram inúmeros. Aí eu comecei a trabalhar com eles. Lembram do Jung, quando ele fala da sombra? A sombra e a luz são dois jogos que eu preciso aprender a brincar. O medo é a grande sombra. E quando eu o conheço e trabalho com ele, eu o transformo numa luz. E ele pode ser aquele grande empurrão que eu precisava na vida. Trabalhei o meu medo, conversei com ele e ele se tornou amigo ao invés de ser meu inimigo. Olha quanta coisa eu preciso para trabalhar o medo. Primeiro, fale com você. Eu falo assim para os meus clientes. O problema que você tiver, seja seu próprio psicólogo. Eu não sou psicólogo. Eu sou terapeuta floral. Mas o psicólogo é o melhor amigo que a gente tem. Quando a gente vai com problemas. Então, no que se relaciona a medo, olha no seu espelho e diz. Que medo você tem? Vamos conversar sobre esse medo. Sem medo. Olha que interessante. Conversar com medo sem medo. Segundo, eu posso conversar com outras pessoas sobre esse medo que eu tenho? Devo? Não é posso? Devo? Converso com meu marido, com a minha irmã, com o meu filho, com o meu vizinho. Sabe, eu estava preocupada porque eu estava com medo de descer pelo elevador sozinha. O que me levou a esse medo? Pesquisar. E ao saber, se torna amigo. Por que não? Quando eu não consigo, sozinha, tendo conversado com todos e conversado comigo, aí eu preciso de ajuda profissional. Pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta holístico, pode ser um terapeuta floral. Aonde você se achar bem. Porque terapeuta tem que ser do seu agrado. Se não for, você não vai conseguir nada. Porque não é o terapeuta que vai te curar. É você. Porque você se autocura com a ajuda do terapeuta. Daqui a pouco eu vou falar do terapeuta, que é uma coisa que eu fico assim, preocupada, né? Porque todos nós somos. Então, vamos lá ajudar as pessoas. O que eu tinha para falar do medo? Se alguém estava esperando alguma coisa a mais, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, a Bruna está esperando essas perguntas. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu digo, não sei, mas vou buscar a resposta e dou depois para vocês. Combinado assim? Dessa forma, a gente vai ficar numa boa, transando nesse ambiente delicioso. A primeira parte que eu queria falar era dessa parte do medo. Doutor Bach, quem foi esse homem? Todo mundo sabe, os que estão nos ouvindo aqui, eu creio que a maioria é da linha do floral. Quem não é, que for leido na terapia floral, eu vou falar um pouquinho desse homem maravilhoso, que era doutor Eduard Bach, um médico inglês, especialista em doenças crônicas do intestino, e que morou na Inglaterra na década de 1930, quando ele se encarnou ou faleceu. Doutor Bach tinha uma filosofia de vida embasada nos celtas. Que povo maravilhoso foram os celtas, né? Foi o primeiro povo na história do mundo que falou de um mundo paralelo, um mundo espiritual. Não falo de religião, por favor, não falo de religião, falo de crença, de acreditar. E eles tinham os druidas, que eram os grandes sacerdotes, os grandes aconselhadores, os grandes formadores de juventude, com as suas ideias maravilhosas de que a vida continua. E doutor Eduard Bach tinha uma ascendência céltica. Ele era gaulês ou gaulês, como vocês quiserem. E ele tinha na sua ancestralidade a história dos celtas. Ele trazia na alma deles. E por essa ancestralidade céltica, ele foi buscar, quando ele acreditou que o que curava e o que causava a doença era a alma doente e não o corpo doente, e ele começou a fazer essa busca por meio da homeopatia e pelo caminho de estudos que ele fez, foi um grande estudioso. Ele vai buscar nos celtas a adoração pela natureza e consegue mostrar para o mundo que a natureza cura. É uma grande mãe acolhedora e curadora. E a sua filosofia nos diz, nós não vivemos uma vida só, vivemos várias vidas e em cada uma delas devemos aprender uma lição que seja. Olha só. Não precisa mudar tudo, mas se você mudar uma a cada reencarnação, meu Deus do céu, que coisa mais linda você vai poder melhorar a cada vez que você voltar. Eu já falei que eu quero voltar no Brasil de novo. Falei, na próxima eu quero voltar para o Brasil, não quero ir para outro país. Eu adoro esse Brasil maravilhoso, né? Cheio de floresta, cheio de flores. Nossa senhora! Eu quero até deixar uma lição de casa para vocês aqui. Amanhã, quando vocês forem caminhar pelas suas vizinhanças na sua casa, anotem as flores que vocês estão vendo lá. Que tipo de flores tem? Que árvores tem? Isso aí para vocês é maravilhoso. Vocês vão dizer, nossa, nasceu outra florzinha. Nossa, que coisa linda! Então, esta natureza exuberante que doutrou tanto amor, foi a que deu a ele, por meio da consciência das flores, a cura de muitas doenças, inclusive do medo. E quando ele diz, dentro da sua filosofia, que a aprendizagem é a grande meta do ser humano a cada encarnação, ele diz, ao mesmo tempo, que o medo é o grande empecilho desse aprendizado. Então, quando eu me livro do medo, eu consigo aprender e consigo evoluir. Eu acho isso maravilhoso. Para mim, não tem outra coisa mais certa do que isso, né? E que natureza benéfica é essa? Meu Deus, uma flor tem o poder de me equilibrar. Poder de me equilibrar. Mas eu cumprimento aqui. Quando, palavras do Dr. Bar não são minhas. Quando o paciente, ele era médico, era paciente. Para mim é cliente, então eu sou médico. Quando o cliente quer, 90% do tratamento tem sucesso. É o terapeuta que cura? As flores ajudam o paciente a crescer e a melhorar. Olha que ciranda, meu Deus do céu. Uma ciranda maravilhosa. Quando eu consigo entender isso, eu consigo caminhar na minha profissão de terapeuta. Que logo será uma profissão do terapeuta floral. Saindo do bar, eu queria falar um pouquinho sobre o terapeuta floral. Que ser é esse que veio para ajudar o outro? O que eu me proponho com o estudo da terapia floral? Partindo da premissa de que o Dr. Bar foi quem criou um sistema de cura que tem toda uma sequência de trabalho que não pode ser alterada, senão não chega ao resultado final favorável. Hoje existem centenas de outros sistemas de cura com flores. E ele dizia, ele dizia, veja no seu espaço, aonde você mora, aonde você vive, aonde você convive, que flores te chamam a atenção. Ele era um sintonizador. E eu me lembro que, desde que eu comecei a estudar, no final eu vou ter meu momento header, que eu vou contar para vocês como é que eu entrei na terapia floral. Que eu dizia assim, mas como será que o Dr. Bar fazia para ter a informação? Eu acho que ele chegava perto da planta e falava assim, ô amiga, o que você tem para me falar sobre o que você pode curar? Eu pensava assim, eu tenho uma amiga, Kátia Pereira, ela tem um sistema de cura próprio, muito lindo, eu não me lembro o nome, e vi sim, uma coisa assim, mas é uma coisa linda. Mãe terra, me parece. Kátia, me desculpe, eu sei que você está aí assistindo, depois você fala, tá? E eu disse para ela, Kátia, como é que você sintoniza uma planta para poder? Lembrando que o Dr. Bar ficava doente. Ele sentia a doença que a flor ia curar. Olha, que coisa louca. Nora Wicks, na sua biografia, na biografia do Bar, ela fala que ele chegava a sangrar, dependendo do que ele sentia. E ele saía pela floresta, quando ele estava nesses estágios assim, passava por uma planta e sentia um alívio. Ele parava, voltava, olhava aquela planta, sentava-se ali, ficava horas, estudava desde o solo, onde a planta estava, a raiz, que forma tinha, como era aquele caure, se ele apresentava alguma coisa diferente, a ramagem, a folhagem, a flor, que fruto, olha que coisa, que salmão. ficava ali horas, estudando para poder fazer o seu remédio. E eu falei para a Catinha, Catinha, eu não consigo entender isso aí. Aí, minha irmã tem um flatzinho em Piracicaba, num condomínio, e eu fui passar um fim de semana com ela lá, e ela me disse, Lô, você viu o que eu plantei aqui atrás, aquela árvore que eu plantei? Eu falei, não, não vi. Aí, fui na janela do quarto, e olhei, tinha uma árvore enorme. Eu falei, que interessante, vou lá olhar. Dei a volta, e fui. Conforme eu vou chegando perto da planta, eu sinto que a minha mente sumiu. Sumiu. Simplesmente, eu não tinha mais a fixação das plantas, eu não via mais nada. E veio uma informação para mim assim, para a minha mente. Olha para cima. Eu olhei para cima, era uma árvore esguia, com vários cautes, saindo de um nó, aqui da terra. E lá em cima, um buquê, de margaridinhas pequenininhas, assim. Eu olhei e falei, nossa, como você nasceu aí em cima, você não é trepadeira. Mas você deve ser muito metida, porque somente uma pessoa que acredita que é melhor do que as outras, pode fazer isso que você fez. Pagou. Acabou. Voltei. Falei, nossa, que estranho isso. Aí, falando com a Catinha, falei, Catinha, aconteceu isso? Ela falou, você sintonizou. Eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Nunca mais, viu gente, só essa vez. Numa palestra que eu fiz, eu comentei isso. E falei, quando eu olhei para aquela flor, para aquela planta, um monte de caures, todos abertos, saindo de um nó. Lá em cima, umas folhas grandes e o buquê, vários buquês de margaridinhas. Eu expliquei como era a planta, não sei o nome da planta, não me perguntem, porque eu não sei o nome da planta. Uma pessoa que estava na plateia, levantou a mão e disse, professora, a senhora acertou, sabe por quê? Eu tenho uma tia, que é como a senhora falou, ela se julga melhor do que os outros, ela sabe tudo, ninguém sabe nada, ela está sempre rodeada de gente, olha os caos, sempre rodeada de gente, e ela casou com um buquê feito dessa flor. Eu falei, jura, jura, professora, adorei. terapeuta floral, o terapeuta floral, ele tem que entender o que é aquela planta que tem para falar. O sintonizador é alguém especial dentro da terapia floral. O terapeuta floral pode ser ou não sintonizador. Eu sintonizei uma vez só, achei maravilhoso, não quero mais, porque é muito difícil, viu gente? Agora, se vocês tiverem essa facilidade, maravilhoso, criem sistemas, busquem flores, achem maravilhosos, o Dr. Bach queria isso, queria que se divulgasse, que houvesse uma, um enxame de terapias florais, não só a dele, entenderam? Então, esse terapeuta floral não pode parar de estudar. Quando nós aprendemos a terapia, eu falo por mim, falo por mim. A gente aprendeu assim, agrímone, as máscaras do teatro, se alguém aprendeu diferente, fala para mim, ah, o meu foi diferente. Chora por dentro e ri por fora, lembra das máscaras do teatro, um sério e um sorrindo? Esse é o agrímone. Chavão. Só que o agrímone, gente, tem uma infinidade de outras informações para ser tomado. Não é só porque ele faz assim, não é só porque ele é drogadito, não é só porque ele quer um monte de amigos, porque ele é o alegre da festa, não. Existe dentro dele um medo e que não está nas cinco flores do medo, um medo ali, que eu posso dar para esta pessoa que não é agrímone de personalidade, mas que me mostra um momento agrímone e um medo lá no fundo. E posso associar com as cinco do barco, uma delas, não sei, duas delas, não sei. Vai depender de cada terapeuta. Então, eu vejo o terapeuta floral o médico do futuro. Ele vai ajudar muita gente. Amo essa profissão que eu abracei agora, quase na metade da vida. quando a gente fala do barco, a gente aprende que ele queria facilitar a cura de todas as pessoas. Ele levou para os seus amigos médicos, da classe médica, essa nova descoberta que ele chamou de medicina do futuro. Ele queria que cada casa tivesse um kit da healing, hein? Lucena, você ia vender que nem há, né? Um kit da healing para que todos pudessem se autocurar e curar os seus pacientes. Ou os seus familiares, perdão, os seus familiares. Bom, para facilitar isso, ele pegou 38 flores, 38 flores, e dividiu em pequenos grupos. O grupo 1, ele pôs para os que sentem medo. Colocou 5 flores das 38. E aí, os estudos, aí ele morreu, né? Com 50 anos de idade, ele não teve tempo de explorar mais. E se ele estivesse vivendo até hoje, meu Deus do céu, o que nós iríamos saber além de tudo isso que ele fez? Então, ele queria facilitar, tornar fácil. Medo. Tavor. Rock Rose. Medos que eu não sei nomear, que eu não sei nem de onde vem. Ask. Pode não ser, hein? Medos que eu denomino. Mímulos. Medo que aconteçam coisas com os meus familiares, as pessoas que eu amo, as coisas que eu tenho. Red Chasper. Medo de perder o controle, matar ou me matar, ou me suicidar ou matar alguém. Chegou. Cinco. Estudos mais modernos, que a partir do Bá, vieram se estudando novas coisas e criando-se novos sistemas de cura. descobriu-se que todo o sistema de cura pelas flores criado pelo doutor Edouard Bá tem um medo infiltrado. Por quê? Porque doutor Bá sempre acreditou que ele tinha uma missão a cumprir na vida. E em 1917, ele teve um câncer de pâncreas, com diagnóstico de três meses de sobrevida. Vocês acreditam que esse homem não ia ter medo? Nunca foi demonstrado que ele tivesse medo. Ninguém fala que ele tem medo. Mas vamos lá. Não medo de morrer. O medo de não conseguir fazer a sua missão, cumprir a missão que ele veio para a Terra. Aquele aprendizado. O aprendizado dele era deixar alguma coisa para o mundo por meio da sua sabedoria. Então, estudiosos, que eu vou passar depois, eu vou pedir até para a Bruninha, se ela tiver aí, uma lâmina do PowerPoint, de quem é esse... Eu vou contar no final com quem eu fiz esse curso e onde eu fiz, para vocês anotarem e pesquisarem na internet. Ok? Sobre esse autor desse estudo do medo. Doutor Ricardo Orozco, médico, terapeuta, floral, catalão, na Barcelona, España. Valeu? Então, essas flores do doutor Bach, que são as cinco do medo, as flores do... O que foi? Não, minha irmã está fazendo o sinal para mim, acho que eu estou passando do tempo, é isso? Não? As flores do medo. Ah, tá. Então, assim, perdi um pouquinho, só um minutinho só. quando eu estudo essas flores do medo do doutor Bach, eu tenho um caminho a seguir. E esse caminho me leva a curar essas flores aonde ele focou o medo. Quando ele foca esse medo, e doutor Ricardo Orozco, doutor... um doutor cubano, jovem de tudo, Rodrigues, Boris Rodrigues, ele faz um estudo da psicologia contemporânea e flores de Bach, maravilhoso. É uma coisa impressionante. Eles descobrem que várias flores têm o medo embutido e que nós, enquanto terapêuticos, eu nunca receitava, não recomendava essas flores antes de ter feito esse curso com o Ricardo, lá em Barcelona. Eu não... A minha mente não entrava nessa amplidão do medo dessas flores. Eu vou nomear algumas aqui e peço que vocês raciocinem. Eu não vou dizer logo em seguida, entendeu? Então, assim, essas frases do Lenine, eu escrevi aqui, da música do Lenine, porque eu não guardei todas, né? Então, uma delas assim, tem medo da sombra e medo da luz. Que flor é essa? Que eu recomendaria para quem me dissesse isso. Ai, Lucio, eu tenho medo da sombra, eu tenho medo da luz, eu tenho medo de tudo. Podem raciocinar aí e ver... Ah, que flor eu daria? Uma das cinco? Pode ser. Daria alguma que não é das cinco? Qual seria? Não quero saber. Escreva aí. Anote para você ver. Tem medo da sombra e tem medo da luz. Pensaram? Então, eu vou dizer qual que eu daria. Eu daria agrimony. O agrimony não tem medo de ver os seus próprios problemas? O que é o meu problema? É uma sombra que eu escondi no meu inconsciente e não deixo sair. O escleranthus. O escleranthus, Sheila, é uma planta entre duas escolhas. Aqui ele tem medo da sombra e da luz. Duas. Quando ele tem medo da sombra e da luz, ele tem um medo agrimony. Eu tenho medo de trazer para a luz o meu problema que eu escondo na minha sombra. Percebem o raciocínio? É algo assim encantador. Eu fico pirada, né? A Luciana sabe que eu gosto de estudar. Eu tenho mesmo mil livros. Estudo todos. Leio cada um deles. É uma coisa para mim. É maravilhoso. Outra. Tem medo de pedir e medo de calar. Medo de pedir e medo de calar. Vamos lá. Giovana, é para essa pergunta agora que você está colocando, Giovana? É centauri mesmo. A Giovana colocou centauri. Eu não sei se era para essa. Por que o centauri cabe bem nessa frase? Centauri é a cinderela. É? La cinescenta é a gata borradeira. Ela não pede e ela não fica calada. Porque quando a menina pede cinderela, ela vai passar meu vestido, irmã. Ela concorre. Ela é a dona do castelo, ela é a filha do rei. E ela está lá submissa. É a submissão, você e tal. Submissa. Ela não pede. Tem medo de pedir, porque se a madrasta mandar ela embora do castelo, mas ela é dona do castelo. Entra aí um laxo. Entra. O que vocês acham? Calar. Ela não responde. Ela obedece servilmente às suas irmãs. Ela é a dona do castelo. Caramba. Eu posso pensar em um laxo? Por que não? Por que não? Aí nós temos a outra. Que dá medo do medo que dá. Que dá medo do medo que dá. Essa é fácil, hein? Está nas cinco. Vamos lá. Jock Rose. Que pavor. Fiquei petrificada. Não pude sequer me mexer. Tive taquicardia, sudorese. Oh, meu Deus. O físico é o primeiro sintoma que revela o medo. Pode ser? Pânico total. Perfeito, Patrícia. Olha a outra. Ter medo é uma fenda que aumentou a dor. Gente, o que é isso? O medo é uma fenda que aumentou a dor. Vamos lá. Eu já estou dolorida. E o medo me fez ir mais para baixo. Sweet Chestnut. A noite escura da alma. Eu não consigo entender. Não consigo ver a luz no fim do túnel. É uma flor do medo? Sweet Chestnut? Não. Não é. É uma flor para a depressão. Então, para esse momento de agora, o que eu dou de Sweet Chestnut para os clientes que me procuram, é a flor do medo, da depressão, da ansiedade. Tem várias outras, mas essa é a base. Eu tenho medo de gente e medo da solidão. Medo de gente e medo da solidão. Alguém falou em Mustard? É uma fenda que aumentou a dor? Mustard é uma flor de uma sensação, uma sensação de angústia. É diferente dessa fenda, pelo meu entendimento. Uma fenda é um buraco. É como se tivesse uma faca enterrando a dor. Então, aumenta. 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 É o Sweet Chestnut. O da gente e da solidão. O que vocês acham? Aí eu botei duas flores. Isso, Patrícia. Aumentou a solidão. Isso. Analu, Mimulus. E o que mais, Mimulus? O que mais? Mimulus, o que mais? Eu não vi essa última aí. Não. Denise, não. O Water Violet, ele não tem medo de gente e não tem medo da solidão. Ele se julga tão superior que ele se afasta. É outro rumo que ele toma, entendeu? Heather é a criança necessitária. Ela tem dentro dela um vazio tão grande que ela precisa das pessoas perto dela. Ela não tem medo. Ela nunca quer estar sozinha. É Mimulus e Agrimony. Mimulus. Medo de gente que vai me condenar, que eu não vou ser aceita. Que medo é esse? Mimulus. Doutor Bach falou isso. E Agrimony. Medo da solidão. Olha as duas máscaras do teatro. Hein? O que vocês acham? Depois a gente pode discutir isso aí. Tenho medo da noite e medo do azul. Olha isso. Na música do Lenine. Tenho medo da noite e do medo do azul. Essa vocês vão acertar. Todas. Tenho certeza. Vamos lá? Aspen. Isso, Walter. Oh, bendito fruto. Boa noite, bendito fruto. Aspen tem medo que não sabe definir. Não? Então, quando vem uma criança que tem medo de apagar a luz para dormir, não é o Rock Roads. Não é o Rock Roads. É o Aspen. Porque eu pergunto para ela, quando a mamãe apaga a luz, as coisas que estavam lá, que você viu quando estava aceso, sumiram? Não, senhora. Então, quando apaga a luz, fica tudo igual. Ah, não tinha pensado nisso. Eu falei, então vamos fazer uma experiência. Você vai hoje à noite dormir, a mamãe apaga a luz. Se você não conseguir, você acende a luz de novo. Mas procura olhar no escuro as coisas que estão lá. E a criança fica preocupada. Em acertar. Em não ficar com medo. É interessante. É um jogo muito... Bom, eu amo de paixão. E a última para a gente fechar esse momento, é uma linha que separa o mundo. O medo é uma linha que separa o mundo. Que flor? A flor que protege nas mudanças. Qual é? Quero ler aí. Ih. Walnut! Boa! Walnut. É a flor que eu dou para proteção ambiental. As mudanças. Eu dou Walnut para a criança que está começando a nascer o dente. E que coça e dói. A água com Walnut. A mãe passa na gengivinha. Daqui a pouco não tem mais nada. Aí a gente já entra num outro curso. Num outro curso que se chama Padrões Transpessoais. que foi meu TCC de pós-graduação. É um trabalho também do doutor Ricardo Orozco, lá em Barcelona. E que trabalha coisas físicas, doenças físicas. Por exemplo, eu corto. Começa a inflamar. Fica vermelhinho. Aí pode sair um pus. O que eu posso passar ali? Vervem. Vervem. Porque o vervem não é inflamação. Eu sou vervem. Falou para mim, vamos fazer e vamos embora. Eu já estou na frente correndo para fazer. Não quero nem saber se vai dar certo. Mas estou fazendo. Então. Esse... Crab Apple, Walter. Eu uso para outra coisa. Esse corte que inflamou, Walter. Eu ponho anti-inflamatório. Que é o vervem. É o cara inflamado. Fanático. Sai de baixo que eu vou passar. Trator. Eu. Hoje eu já mudei um pouco. Já estou um vervem mais para positivo que para negativo. Mas se você coloca... Eu faço isso em mim. Por isso eu estou falando para vocês. Depois que eu fiz o curso com o Ricardo lá. E defendi meu TCC. Não tem como. Não tem como. Áfita. Áfita é físico. Põe lá. Aí você vai no primeiro... Uma das primeiras curas do Bar. Quando ele diz assim. Ae, minha Juliana. Vamos que vamos. Quando o Dr. Bar foi chamado para curar aquele rapazinho que queimou a mão com não sei quantos mil volts num fio desencapado. Se vocês olharem a história dele, ele vai dizer assim. A mão queimada me parecia morta. Coloquei em cataplasmas de vervem e ela voltou à vida. Centauri, se eu não me engano. Centauri. E ela voltou à vida. Ele usou uma flor, uma essência para fazer a mão que parecia morta voltar à vida. Acho que foi cremato. Então, gente, não tem como não trabalhar o medo que está, de fato, como alguém colocou aqui, assolando o universo hoje. É um medo que eu preciso dominar para não influenciar os outros. Porque eu não tenho o direito de influenciar ninguém com o meu medo. Bruna. Eu acho que eu encerrei por aqui. Medo do medo que dá. Perfeitamente claro. Medo do medo que dá. Eu já coloquei aqui, não coloquei? É o joaco roso. É o pavor. É o pavor. Que medo é esse? A criança que tem medo de dormir sozinha e à noite acorda com pesadelos, eu dou o joaco roso. O pânico. Agora, eu preciso colocar algum que complemente. Eu não sou obrigada a dar seis, oito flores. Eu posso dar uma flor só e ajudar uma pessoa a se furar. Também tem isso, né? Então, o terapeuta tem que estar atento aos sinais que as flores trazem para ele. Porque elas são assim, é tão tênue o fio que separa uma da outra, que às vezes eu posso me enganar. Eu tenho pessoas que falam assim, ah, já tomei essas florzinhas e aí não resolveu nada. Eu falo, primeiro não é florzinha. Com todo respeito a você, não é florzinha. E você não quis curar. Primeiro, você não quis sarar, você não quis se mudar. Eu já tive clientes que tratei quatro, cinco, seis meses e disse para ele, eu não vou te curar mais. Aí ele falou assim, por que não vai me cuidar? Não vai me atender? Eu falei, porque você não quer se curar. Você não quer mudar. Você quer ficar esse bebezinho no colo da mamãe. Eu não vou te curar. Então, meu amor, por favor, eu não vou pegar o seu dinheiro. Não, vamos ser amigos. Como amigos a gente pode conversar. Mas como terapeuta, não. E não atendi mais. Tchau e benção. O que eu posso fazer? Ah, florzinha. Não, não veio com florzinha, não. Não, o que é isso? Margarida, frase, o medo é uma chave que apagou a vida. Deixou de viver. O medo era tão grande, tão grande, que ele não sentiu mais pode, pode partir para um suicida. Aí eu tenho que ver de onde vem esse medo, como é que ele foi, como é que ele reagiu frente àquele medo, como é que este medo me faz sofrer. Porque eu não posso ser infeliz. Eu tenho que ser feliz. Para isso, doutor Baveio, para nos mostrar que nós temos direito à felicidade. Que nós temos direito à vida. E a vida é bela. Ela não é feia, não é triste. Nós fazemos assim. E as flores nos ajudam a enxergar isso. Ó, se me deixar, vocês sabem disso. Quem faz curso comigo, palestra comigo, se deixar eu falo 10 horas. Então, vamos lá, Bruninha. Nós estamos dentro do horário ou não? Como é que nós estamos? Nossa, Carla. Carla Corce de Piracicaba, minha amiga querida. Medo de morrer na praia depois de beber a água do mar. Essa é de lascar. Essa, sabe o que eu daria, minha linda? Um lasch. Lasch é acreditar que você pode fazer as coisas acontecerem. Tá? Logo eu estou voltando a Piracicaba, viu, Carlinha? Mais um mês. Você fazer as coisas acontecerem é sinal de autoestima. O que nós temos? O que é autoestima? É quando nós acreditamos que somos merecedores de que as coisas boas aconteçam para nós. Então, quando eu dou lasch, que é da autoestima, eu dou mimolus ao mesmo tempo. Eu uso casais, entendeu, gente? Eu mulo flores. Então, o lasch me leva a acreditar que eu posso. E o mimolus me faz não ter medo de tentar. Eu sou professora de educação física, minha gente. Trabalhei o tempo inteiro na quadra, interagindo com meus alunos. Fui atleta. É o meu momento header agora, tá bom? Pode ser? É o meu momento header. Tenho 86 anos de vida. Bem vivida. Lutada. Não foi fácil. E não é fácil, mas eu faço tudo facilitar. É de mim. Eu não consigo ser diferente. Se alguém chega e fala, ai, que coisa horrorosa. Mas aonde que tá o bonito? Tem uma história que eu gosto sempre de contar. Toulouse-Lautrec era um pintor, escultor famoso da arte francesa. Ele era baixinho, feio, todo deformado. E ele pintava nos quadros dele umas mulheres do Moulin Rouge, maravilhosas, dançando com as pernas lá em cima. Imagina, século XVIII, aquelas mulheres todas peladas, né? Aí ele, os caras iam todos no Moulin Rouge pra ver as meninas bonitas. Aí não eram bonitas, eram pelancosas. Aí feias assim, umas mulheres feias. Aí chegavam pra ele e falavam assim, Toulouse, pô, a gente foi lá e você, você falou que ela pintou aquela mulher maravilhosa, não achamos nenhuma. Ele falou, meu filho, eu preciso tirar o bonito do feio. E todo mundo ia, ele via daquele jeito, pra ele era bonito. E é lindo mesmo, você vê uma mulher dançando, nossa, se eu tenho o dom da pintura, eu vou pintar essas mulheres maravilhosas. Como eu, olha as asas da fada aqui, ó. Tão vendo? Essa sou eu, uma fada. Meu lado infantil vê desse jeito. Vocês estão vendo um monte de planta, mas eu tô vendo umas asas com uma fada no meio da mata, tá bom? Então, assim, é... A vida não é fácil pra ninguém. O medo existe em cada um de nós. Mas nós precisamos trabalhar isso, senão nós não vamos viver. Eu quero o melhor pra mim, eu quero o melhor pros meus filhos, o melhor pra minha casa, o melhor pra todos. Mas se eu não posso ter um lustre de cristal, eu vou ter um que pendura assim, eu penduro uma bolinha de cristal ali, que lindo, não tem um lustre de cristal, mas tem um cristal pendurado no lustre. Eu me lembro que os meninos eram pequenos e um dia eles me falaram assim, mamãe, o que é felicidade? Eu falei, caramba, felicidade? Não sei. Mas eu vou ver pra vocês. Medo de tomar vacina, Mônica? Já tomei as duas doses, mulher. Para! Vai logo, é a única coisa que vai te ajudar. Aí, eu comecei a procurar. Falei, mamãe vai procurar. Comecei a procurar. Um dia, no cabeleireiro, eu pego uma revista e diz assim, ser feliz é gostar das coisas que você tem. Falei, caramba, ótima felicidade. Recortei. Vocês lembram quando tinha umas antenas de televisão portáteis? Eu não sei se é do tempo de vocês, é do meu tempo. A gente punha em cima da televisão, eram boas aspas assim, né? Eu colei ali essa frase. E, à noite, a gente sentava pra ver o noticiário e eu falei, ó, olha lá o que vocês me perguntaram. A resposta tá ali. Nossa, mamãe! É mesmo! Se eu não tenho, eu lembro que naquela época, o tênis era o que chute, era o tênis mais barato. E eu me separei e fiquei com os três pequenos, né? Pra criar, lógico. São meus filhos, eu não vou largar nunca deles, né? E eu comprava que chute pra eles. Era o único tênis que eu podia comprar pros três. Era um três. Um pra cada um. Aí, olha, mamãe, eu tenho que gostar do meu que chute, né? Eu falei, é o único que você tem? Então, anda descalço, meu belo. Nunca mais reclamar do que chute. É gostar das coisas que você tem, você é feliz. Então, eu queria ser Gisele Bündchen. Mas sou isso aqui. Fazer o quê? Adoro essa cara. Todo dia eu me cumprimento. Bonitona, como vai? Não tá lá essas coisas, mas tudo bem. Não é não? O que vocês acham? Olha lá! Não era bom? Pô, você era feliz. Tá vendo? O que chute era lindo. Adorava. Era o que eles podiam ter. Mas tinha uns americanos lá, todos cheios de coisa. Não podia dar. Eles tinham que chute e não andavam descalços. Não é não? Era o All Star. All Star. All Star. Era o All Star. Era o All Star. Era assim, objeto de desejo, mas também não tinha. não, viu? Tá certo. Queria fazer uma pergunta pra você. Posso? Quem que tá perguntando? É a Lu. Sou a Tiola. A Lu! Fala, meu bem. Lu, quando você traz as plantas, por exemplo, vamos trazer o late de novo. Você traz ela pro medo. E quando você traz ela pro medo, na verdade, você escutou no discurso do seu cliente, alguma coisa que fala sobre o medo e você identifica que o medo, na verdade, é esse medo de tentar ou de fracassar, o late é isso, é o medo de fracassar, né? Não tem autoconfiança. Então, não necessariamente a pessoa vai falar que ela tem medo, né? Ou que ela tem uma baixa autoconfiança, certo? Você vai descobrir. Muitas vezes a gente descobre até pela postura dela, né? E aí, nesse sentido, você dá o late e você dá mais o mímulos, que é como se fosse um complemento. Então, a gente usar essas 24 flores dentre as 24 que não estão do grupo do medo, não necessariamente você tá tirando as do grupo do medo. Na verdade, muitas vezes você usa elas juntas, é isso. Então, assim, quando eu tenho uma, eu tenho uma frase que eu pergunto sempre, independente da flor que ele tá me falando que é, porque ele fala a flor que ele é, você está atenta, né? Você falou do corpo, o corpo fala assim, ele chega, senta com as pernas cruzadas, cruza os braços, os braços assim, pega a almofada e põe assim. Ele quer dizer o quê? Estou fechado. Aí você vai jogando. Ô, Bruno, eu não posso falar mais do que uma hora, caramba. Aí, ele começa a abrir, tira a almofada, descruza a perna, eu falo, opa. Tá, tá na hora. Aí eu pergunto, Lu, você tem medo do quê? Isso é toda consulta minha. Você tem medo? Eu medo? Imagina, não tenho medo. Não? Tá bom, então, tudo bem. Mas eu gostaria que você fosse pra casa e pensasse nesse medo. Eu já saquei. Já saquei, não. A gente não saca. A gente diagnostica que ele tem baixa autoestima. E a baixa autoestima traz embutido um medo de não ser aceito. Que o nímulos tira. Então, eu dou o lache e dou o nímulos. Um ajuda o outro. E explico pra ele o que ele vai tomar. E digo, olha, eu já fiz um buquê pra você, que nós vamos discutir agora. Não tem mais nada pra me contar hoje? Não, já contei tudo. Então, quem vai falar agora sou eu, você vai ouvir. Ó, eu vou te dar essa flor, porque ela faz isso, 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 isso. Vou te dar essa. Ah, essa daí? Eu acho que não. Eu tinha uma cliente que não gostava de tomar roli. E era o que ela mais precisava. Não, esse me dá taquicardia. Então, eu vou tirar esse, mas vai ficar aqui na sua ficha. Porque um dia você vai tomar. Eu passava o quê? Willow. Ha, ha. Que eram irmãozinhos, né? Um dia ela chegou pra mim e falou, acho que agora você pode me dar o roli. E eu dei. Então, essa frase, gente, que eu uso, eu acho que vocês também podem usar, é altamente valiosa. Qual é o seu medo? Você tem medo do quê? Eles negam, mas chega uma hora que eles me falam. E aí eu tenho essas 24 pra trabalhar. Olha só. Caramba. Avaliação, Mônica. Isso mesmo. Não é diagnóstico, não. Eu botei entre aspas porque fugiu a palavra. Avaliação. Obrigada. E eu me lembrei, Lucy, que uma vez eu trabalhava num asilo. Cuidando de velhinhos institucionalizados. E eu me lembro de eu discutir com a Bia que a gente daria pra um senhor o Centauri. E eu falei, põe o Mímulos também. Ela falou, mas por que o Mímulos? Falei, não sei. Às vezes eu acho que o Centauri, ele tem medo de falar não. Então, talvez é também pra despertar a coragem e a força, né? Junto com o Centauri. Então, é verdade que essas combinações acabam potencializando, né? Uma vai potencializando a outra essência. Sim. Despertando outras virtudes e juntas, assim, é quando um mais um é mais que dois, né? Perfeitamente. Você sabe que o Julian Barnard não gosta de que fala em casal, né? O Julian Barnard, eu perguntei uma vez pra ele numa reunião nossa. Ele falou assim, o senhor, eu não gosto muito que fala casal. Porque cada flor tem. Eu falei, respeito. Mas eu faço. Sim, 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 sim. Entendeu? Então, elas são tão unidas, não é assim, mínimos, larges, não. Elas são um meio. É impressionante, sabe? É uma linha muito tênue que separa uma da outra e elas se dão força. Eu tenho muitos casais que eu uso nas minhas consultas. Uma complementa a outra, isso mesmo. Patrícia Viegas, isso mesmo. Bom, posso falar do meu momento header? Deve. Sabe qual é o momento header, gente? É aquele em que você fala só de você. Ah, caramba. Então, assim, é aquela personalidade. Que header não é personalidade, mas é um tipo de personalidade. A pessoa chega numa reunião. Quando ela chega, um vira pro outro e fala assim, vamos ver agora do que ela vai falar, o que ela fez. Então, eu vou falar do meu momento header. É assim, sou professora de educação física. Quando eu me formei, muitos de vocês não eram nem nascidos ou o pai de vocês não se conhecia. Me formei em 55. No dia da formatura, recebi um convite para trabalhar na República del Salvador, na América Central, com o governo de lá. Fechei um contrato. Eu era noiva. Desmanchei o noivado. Desmanchei o noivado. Porque ele falou, ah, não, nós vamos casar. Eu falei, meu filho, três anos que você está me enganando. Tchau. Se tiver que casar, quando eu voltar, a gente casa. Olha, eu era fora da casinha mesmo, né? Isso, 60 anos atrás, uma mulher pensando nisso, lá fui eu. Medo, tive. Olha só, tive. E eu, corajosa, não, eu vou, eu faço. Mas, xinguei lá e falei, meu Deus. Meu Deus. O que que eu estou fazendo aqui? Eu olhava os aviões e falava, eu quero voltar. Mas, imediatamente, eu disse, não, não vou voltar. Eu assumi, eu vou cumprir. Olha o vervenho, vervenho enganado. Um ano depois, voltei. Prestei concurso para educação física, para ser professora concursada do Estado. Passei. Casei. Quando eu tive o meu primeiro filho, não, eu trabalhava na reitoria da Universidade de São Paulo. Eu tive um emprego, assim, burocrático. Quando eu engravidei do primeiro filho, eu saí da reitoria. E quando eles eram maiorzinhos, um pouco, eu prestei concurso para educação física da rede estadual. Passei. E me aposentei como professora de educação física. Morando em Santos, eu sempre gosto de aprender coisas. Eu vi lá curso de naturologia. Falei, putz, vou fazer esse curso, quero ver o que é. E fui. Comecei a estudar. Era massagem, era não sei o que. Eu falei, putz, isso aí não é para mim. Acho que eu não vou fazer esse curso. Acho que eu não vou. Veio a professora da Florais de Barro. Eu falei, opa, isso aí é interessante. Fui na professora, falei, a senhora dá aula particular, a senhora forma pessoas nesse curso de Florais de Barro. Eu te dou. Falei, muito obrigada, então eu quero ser sua aluna. Saí do curso de naturologia e fui fazer Florais de Barro. Então, de 2004 a 2006, eu estudei com a Eleni Burte em Santos. Hoje ela já está aposentada, já não trabalha mais. Não casei com o noivo não, minha filha. Não casei com o noivo. Mas muito tempo depois a gente teve uns chameleiros. Aí, a Eleni me fez e a minha filha morava em Barcelona nessa época. Ela mora na Europa há 25 anos. E ela morava em Barcelona nessa época. E eu fui visitar. Eu devo ter perturbado tanto, tanto, que um dia ela falou para mim, mami, você não quer fazer um curso de Florais de Barro, já que você estudou lá em Santos, fazer um curso de Florais de Barro aqui? Aqui tem o Cedibac, que é a maior sociedade de estudo e difusão da doutrina espírita, dos Florais de Barro, na Cataluña, na Europa. Eu falei, pode me inscrever. Aí ela me inscreveu para fazer um curso, um curso básico. Lá fui eu. Olha, olha que engraçado. Rua Cádia, não sei como se chamava lá, Cádia. Fui lá, olhei o número esse. Toquei a campanha. Pó. Pó. Na terceira vez que eu toquei, abriu a porta e um jovem maravilhoso, Enrique Omedes, que vocês conhecem, disse para mim, Buenas tardes. Passe adelante, senhor Empachins. Eu disse, não, não, não. Não sou Empachins, sou Lúcio Goal de Brasília. Ele falou, senhor Empachins, por favor. E depois, ele me disse, só um empate. A gente tocaria a campainha três vezes, não sabia nem esperar. Aí eu vi que eu também era Empachins. E, deram bem, juntos, não. Aí fiz vários cursos lá, porque cada vez que eu ia visitar minha filha, a cada dois anos, eu fazia cursos lá. Gente maravilhosa, uma visão extraordinária dos Florais de Barro. E aí, o que eles têm, vocês vão procurar na internet, vocês podem procurar o Cedibá, que a Bruninha pode pôr aí depois. Eu quis ser, eles têm um quadro de terapeutas profissionais, mas passa por um estudo enorme, o currículo. E eu falei para os meninos lá, para o Henrique, tem o Jorge Canelas Pui Gross, Ricardo Orozco, que é o presidente do Cedibá, Henrique Omedes, e Arthur José, que veio fazer um curso aqui na Rilin, né, Luciana? O Arthur. Aí, eu disse, eu queria ser terapeuta profissional listada por vocês. Então, Luci, manda o seu currículo de lá. E o que você faz no Brasil? Mandei. Gente, dois anos levou para que eles estudassem e me aceitassem como terapeuta profissional deles. Falei, gente, em 2009, eu fui aceita como terapeuta, foi lá em 2007, eu entrei com o pedido, porque em 2006, eu fiz o primeiro curso lá. E fiquei de 2009 a 2017 como terapeuta, a única terapeuta da América do Sul que era autorizada por eles a ser terapeuta floral. Então, eu me considerei, assim, privilegiada. Privilegiada por ter tido a oportunidade de estar lá. E tudo isso que eu tenho aqui, a Luciana sabe que eu quero trabalhar junto com a Rilin para passar para vocês, é estudado lá. É estudado lá. Aí, vim para o Brasil, continuei fazendo, fiz um pós-graduação em terapia floral na FACES, fechou até não tem mais esse curso. E aí, alguém, não sei quem, me indicou para fazer um curso de monitora da Rilin, facilitadora. Aí, eu fui conhecer a Luciana, fiz o curso, adorei, dou cursos de floral para a Rilin desde aquele tempo. E adorei. Enfim, e essa sou eu hoje. E estou aqui com vocês. Fala-se, não é uma pessoa, uma criatura maravilhosa, não é? Tinha razão quando eu falei, não tinha? Acho que é uma criatura fantástica. Então, esse entusiasmo da Luci é realmente um presente para a gente, essa alegria dela, essa energia dela. É um presente e é um privilégio, né? A gente ter contato com uma pessoa dessa e principalmente no momento onde as pessoas estão deprimidas, estão tristes e a gente lê muita coisa ruim e a Luci vem com toda essa energia, com toda essa alegria, né? E a gente, é difícil não sorrir e não estar feliz do lado dela, né?